Olá a todos, bem-vindo de volta ao Guia Dark Souls, guia para iniciantes que querem perder o medo para jogar o game Então, o último boss que matamos foi o Pinwheel Estou aqui ainda na Catacumbas Ah, vou mostrar aqui Tremelink Pode seguir por aqui É da Arena Vou mostrar para vocês Para lá no Breu é o Tumbo dos Gigantes Vindo por aqui Mensagem, atalha a frente Essa do próprio jogo Pode seguir por aqui Uma Aqui tem um item Pode descer Toma mais um aqui Cuidado com as caveiras rodas Que tem aqui Olha a criança ali Corre atrás dela Vamos eliminar ela Pronto Já tinha tomado as pancadas do Pinwheel Ou do Fala de Neuroi Vou verificar aqui Eu acabei não pegando aquele item Tá chovendo o osso Ó Vou pegar esse aqui que está mais perto Eliminei Eliminei Eita Esqueci do terceiro Tem mais um Se não me engano Tem umas caveiras ali Falei que tinha mais um Falei que tinha mais um Eliminei 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 Correira não ajuda Ali em cima vai vir um Cavaleiro Negro Eu posso Aqui é a fogueira Saiu E o ferreiro Sai daqui Toma cuidado Vem aqui Para o lado esquerdo Deixa eu ver se consigo Provocar o Cavaleiro Negro A descer Ó Tá vindo ali ó O Cavaleiro Negro Eita Nois Ai Bicho Explosivo Não dá Hit nele Tá Será que isso deve ser Uma boa pedida Ele dá Um pedaço de titanita branca E Quem sabe Às vezes Esse machado dele A gente precisa eliminar Alguns Necromantes Para poder pegar A lanterna Que eles Fizam Então Aqui Esquerda Ele sempre Tá Às vezes Ele dropa O último Sempre Dropam De vez em quando Dois podem Dropar Sobe As escadas Tem mais duas Cavezas Aqui Vamos eliminar Aquele Necromante Agora ele Cai aqui Só para a gente Poder pegar Esse item Aqui Trauma Desce por aqui Para não tomar Nenhum dano Seguimos Por aqui Novamente Direita Direita E subimos As escadas Também vou Mostrar Também Para chegar Num pacto Que é o Do Nito Sobe Tem um Item Aqui Primeiro A gente tem Que eliminar Um Camaradinha Vamos ver Chegou aqui A Ninhense Espera um Tempo Vamos ver Se eu preciso Eliminar Aquele Inimigo Aquele Demônio Titanita Ou Depois de um Tempo Ele Já me leva Para o local Que eu preciso Vamos ter Que eliminar O bichão Ali Bom Não Não está Me ajudando Em nada Eita Esqueci Que essa Eita Que me Empalou Legal Bom Voltei Novamente Ele me Empalou Pela segunda Vez Vamos Eliminar Ele A briga Bem perto Dele Não é Muito Boa E caramba Como assim Você pulou Acima de mim E ainda Conseguiu Me pegar Para trás Ah Está aqui Aqui tem Três olhos da morte Deixa eu aproveitar Ah Como assim Ele não pegou Ok Pegar aqui Vamos aproximar E a nossa senhora Ixi Eu estou sem espaço É Bota a linhazinha Chata Ô cara Você tem que demorar Para dar o golpe Tá quase Estou quase Eliminando ele Aí Consegui eliminar Quase morrendo De uma vez Praticamente Eu estou morto Porque eu estou sem Estos Que é o meu talismã Matando ele Dropa a titanita demoníaca Agora eu acho Que eu consigo Usar o A taude Vai entrar aqui Fica quietinho Bonitinha Só esperar Alguns segundos E vai aparecer A cutscene Onde você vai ser Fechado E levado Para um outro local Pronto Mostra o personagem E é fechado E é fechado E é transportado Totalmente Para uma outra área Sinistro Abriu Você não está mais Nas catacumbas Quando você sai Está em um lugar Totalmente Você vai reconhecer Depois E chega aqui Na tumba dos gigantes Pode vir até aqui Onde está o Nito Está no sarcófico Do Lorde das tumbas Pode aderir O pacto Com isso Você ganha A espada Do Lorde das tumbas E a dança Das espadas Do Lorde das tumbas Você pode oferecer Olho da morte 30 O suficiente Para você conseguir Para poder Fazer com que O Lorde das Você aumente O dano significativo Da espada Essa espada aqui O Lorde das tumbas Precisa de 24 de força E Ele dá envenenamento Fora também A magia Que ele Apresenta Que é um milagre Então tem Tanto de uso Isso aí é 40 espaços E você vai Utilizando Vai ganhando As informações Em milagre Conhecer pelos Primeiros Pelos Servos Do Primeiro Dos mortos Nito Lorde das tumbas Imenses Espadas Do Lorde das tumbas Projeta Se em torno Nito Repousa Nas profundezas Da tumba Onde A tumba Dos gigantes Supervisionando Silenciosamente Todas as mortes E aguardando A propagação Da desgraça Dos olhos Da morte Por seus servos O olho da morte Por si só É um item De jogo online Atrai fantasmas De outros mundos Somente Vinculados Ao pacto Indecível Para vazio Os terríveis Olhos da morte Propagam desgraça Pelos mundos Vizinhos Fantasmas Atraídos Pelo anfitrião Podem se tornar Vítimas Permitindo A multiplicação Dos olhos Da morte E causando Uma proliferação Ainda maior Das tragédias O que acontece Você pode usar Esse item Referente ao Desse pacto Para poder Infectar o mundo De um outro player O que acontece Infectou Você conseguiu matar O host Você conseguiu matar O host Você infecta O mundo dele Não só Os inimigos Normais Vamos estar na fase Mas também vai ter Os inimigos vermelhos Que é igual O espírito invasor Eles aparecem Para voltar É só chegar No ataúd Eles te voltam Novamente E você Está de volta Novamente Dentro das catacumbas Eu vou continuar Aqui Vamos seguindo Por aqui Bom Vai com cuidado Aqui Além de ter Carveiras Explosivas Isso aí Eliminou Ou seja Elas não voltam Mais O regente Do necromante Delas Estava lá Embaixo Já daqui Está em um outro Canto Então Já são um pouquinho Mais chatos Levantou Já passa por aqui Já caia E corre Vamos tentar fazer isso Que eu acabei de fazer Direita Direita Sobe Se tiver tempo Para você dar Uma pequena cura Você consegue Ai caramba Esse é o necromante E eu acabo morrendo Porque eu não tenho Estus Vou usar aqui Nossa senhora Para você O que não tem Esse é o meu É isso Quase me compliquei de novo Mas correndo Uma outra parte que eu também não costumo fazer muito Que eu não curto É correr E deixar os inimigos para trás Porque eles acabam Se prejudicando Então pode cair aqui novamente Algumas caveiras Sobe essas escadas Um que está atacando o flash No rodo Sempre que puder Elimine todos os inimigos Para não ter o problema que nem eu quase tive Quase morri Vindo aqui Vai ter um puro osso gigante Aqui Eita Eliminou ele Eliminou o Necromante lá em cima Pira esse cadáver Que você vai pegar o anel da devoção da lua negra Vamos descer Vamos subir aqui Vou abrir por aqui Novamente o mesmo caminho Filho corpo Candeiro de caveira Item essencial para a tumba dos gigantes Você vai equipar ele Na mão esquerda É uma caveirinha Lanterna Que bonitinha Serve para Iluminar todos os lugares Não vamos usar agora Tem um outro item Que é bem melhor Então Sobe aqui Cadas Praticamente um labirinto inteiro Aqui Cuidado com Estátuas Aqui você vai pegar um outro milagre Que é o sereno do caminhar da paz Só cair no buraco E pronto Está no começo do jogo Acabou este Bancando Ai meu querido Me dá o parry É isso Com isso conclui aqui A parte do Catacumbas Pegando os itens Essenciais Entrando no parque Tudo no item Nos vemos Nos vemos no próximo vídeo Todos os comentários São bem vindos Para a melhoria do guia Querem dicas também Deixem aí nos comentários Isso ajuda a enriquecer mais o conteúdo Nos vemos no próximo vídeo E fui Tchau 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 Obrigado.